Olá, boa noite! Como é que tá o domingo de vocês? Damadu, amadu, passou o dia todo encarangada, minha gente. Passei o dia encarangada, pense no frio. Gente, o vento, o vento gelado, mas um vento tão gelado assim. Olha, eu fui no mercado, eu deixei uma carne aqui assando no forno. E fui no mercado ligeirinho. Minha gente, eu não fui. O vento me levou. O vento me levou. Quando eu voltei, eu vinha contra o vento. Aí vocês imaginem, eu carregando meu carrinho de mão, meu carrinho de rolemã, de carregar a feira. Olha, gente, eu dava dois passos pra frente, três passos pra trás. Olha, pra mim chegar aqui foi a passe de tartaruga. Vá pensando nisso. É desse jeito. Mas consegui. Porque graças a Deus, tudo que Maduzinha peleja, e vai a trancos e parrancos, Maduzinha, de certa forma, consegue, né? Vamos tomar sofoca, né? Na Eucolatinho, minha gente, comprou a Patrícia. A Patrícia foi com a mãe dela numa loja, num lugarzinho que eu nunca tinha ouvido falar, né? E aí comprou a mesa dela. Olha, lindíssima. De um bom gosto, assim, total. Achei assim, lindíssima. Gente do céu. Adorei. E ela comprou sem saber que tinha ouvido. É, tinha ouvido. Ah, mas eu não vi que tinha ouvido. É, mas tem. Tem um vidro em cima da lâmina da mesa, tem um vidro. Lindíssima. Adorei. Seu Arnaldo foi lá ajudar o Nael a montar a mesa, molalizando. Ficou jóia. Ficou maravilhoso, né? Esse aí ele comprou. Ah, comprou, né? Não sei se é ele que vai pagar a prestação, mas que comprou, comprou. É que nem a geladeira. A geladeira foi seu Arnaldo que comprou no cartão dele. Eu vi. Eu sou testemunha. Eu sou testemunha. Mas não sei se na realidade a prestação que vai pagar é ele. Ou se não é um pix, alguma coisa. Não sei como é que é. Pô debaixo dos panos, né? No grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp é milagroso. Tem gente que quer me botar em grupo, eu não gosto de grupo. Eu até tinha... Eu era de um grupo, dois grupos, lá de Raia e Isabel. Eu saí, saí, porque eu não tenho muito tempo pra grupo, não. É, é muito bom os papos e tal, mas... Aí, né? Fui lá na Lucinha Rocha. A Lucinha Rocha botou... Aceitei o convite para viajar. Aí fui viajar com o Severo. Severinho convidou a Lucinha pra ir aonde? Em Camileira. Falar nisso, o Severo ontem, quando eu tava capilando, né? Ele disse assim, é, vocês aí que gostam de fazer fofoca, eu dei uma volta aqui na Raia e Isabel, tem muito trabalhador, tem. Isso aí eu tenho certeza que tem, viu? Até os que não trabalhavam, como o William Oliveira, não tem tempo nem pra se coçar mais. É, trabalhador. Faço o dia todo cuidando da chácara dele, das galinhas, dos ovos, dos poicos. Olha, é de tirar até a peruca. Eu estou de peruca porque eu tomei banho agora, minha gente. Assim, dançando embaixo do chuveiro, né? E não molhei o cabelo, porque eu não gosto. Era pra eu ter tomado banho mais cedo, minha gente. Mas acontece que tu vai adiando, vai adiando, vai adiando, e o sono batendo, tudo eu sabe se toma, se vai. Eu sei que eu resolvi agora, quase era 20 pras 8. Aí eu digo, não vou molhar meu cabelo, vou fazer de peruca. Porque, gente, até eu... Se eu aparecer aqui de cabelo molhado, tem uma mulher aí que fala, ela me nota, ela me nota, ela assiste meus vídeos, porque tudo que eu falo aqui, ela fala numa certa live. Vê se pode, né? Ai, porque ela disse que eu tenho vontade de ver o marido dela, mas ela botou num comentário que meu marido não aparecia, e meu marido deu um latidozinho pra ela. Au, au. Ai, nota quando meu cabelo tá molhado. Ai, minha gente. Ô, Severo, outra pessoa muito trabalhadora aí que eu conheço, fora a família Colatino, que são muito do trabalho, tem o Damião Sertanejo, que é muito amigo aí da Lucinha. Não sei porque a Lucinha dispensou em serviço do Damião, Pô, muito bem. Damião Sertanejo plantou em duas chacras, no terreno da Alaí de Oliveira, e no terreno, acho que na chacra dele, plantou batata. Minha gente do céu, esse Damião, olha, arrecadou tanta caixa de batata, tanta caixa de batata, tanta caixa de batata. Eu acho que ele se forrou. Ô, Damião, manda um pix pra mim. Ai, meu Deus. Tem também, minha gente, tem também o seu Marcelino Colatino, né? Seu Marcelino, a casa do seu Marcelino, lá na fazenda. Eu disse um dia, eu fiz um vídeo e falei, né? Que o seu Marcelino, né? Ainda iria ser o rei do gado de Rainha Isabel. Já tem 16 cabeças de gado. Tá fazendo a casa sede. É, a casa sede. Olha o tamanho daquele terreno, daquela chacra, que o seu Marcelino tem. Menina, aquilo dali é a perder de vista. É a perder de vista. Gente, é um terreno tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. E ali já tem gado, já tem cavalo, e ele tá fazendo aquela casa sede, porque ele disse que é a primeira casa que ele, é, é a primeira casa que ele constrói, casa dele, porque a casa dele mesmo, quem construiu foi seu Arnaldo. Diz que os irmãos Tudy já construíram suas casas. O único que não tinha construído casa ainda pra ele mesmo foi ele, com as próprias mãos. E ele tá adorando fazer isso, né? Sempre se queixando da coluna. Mas é muito forte. Seu Marcelino é muito forte. Tem gente aqui que diz que eu puxo o saco do seu Marcelino, né? Fazer o quê, né? Eu vou botar defeito no homem. Eu vou dizer, quando a gente fala aqui uma coisa, vocês sempre estão puxando pro outro lado, né? Aí vocês vão lá naquele compadre lá, aí vocês tudo bateram palma, porque aquele compadre lá falou que seu Marcelino andava se encontrando nas matas com a Simone Mendes. Gente, não é pra dar nojo, né? É pra dar nojo. Aí tem gente que vê isso e não faz um vídeo falando sobre isso, né? Eu, olha, tem coisa aí nessa plataforma que só Deus na causa, né? Hoje, a Valmeira botou, ontem, né? A Valmeira botou o vídeo das compras, né? Agora, eu acho engraçado o seguinte, a Valmeira pega um carrinho e a queridona, a princesinha, né? Pega outro, né? A princesinha pega outro, né? Aí, quando a Valmeira vai pegar um fardo de fuma, aí é porque vai dividir. É, não, leva um fardo porque daí nós vamos dividir. Mas dividir pra quê, minha gente? se a mulher e o marido comem na casa, comem ali na avó todo dia. Mas o carro, mostra o carro da Valmeira, o carro dela não mostra. Teve uma hora que o João Paulo foi mostrar as compras e passou direto, saiu do ar aquilo ali, né? Valmeira também comprou o presente de Paim, né? Uma sandália daquelas franciscanas, muito boa, bem confortável, né? É, foi muito bem. A falar nisso eu via um comentário da Vitória dizendo o seguinte, né? Enquanto estão falando da gente, estão diminuindo nossos pecados, será? Será, querida? O que um pensamento não esconde, né? Dizem que eu sou maliciosa, não sei por que essa gente diz que eu sou maliciosa, eu não sou maliciosa, eu só vejo. Falar nisso, gente, vejo, ontem a Franciene, Colatino e o Diego mostraram o quarto do Gabriel, né? Gabriel, José Gabriel. Tá lindíssimo, tudo muito bem organizado, tudo muito bonito, tudo, tá belíssimo. e hoje eu vi a Lu, a mãe dela e o William, né? Os três arrumando o quarto do João Guilherme, né? João Guilherme, é. Gente, ficou lindíssimo, ficou muito bonito. eu sempre disse aqui que a Lu tem um bom gosto, né? Só me sabe cozinhar, porque se alguém me disser que a Lu cozinha melhor do que o William, aí nós vamos brigar feio, porque, gente, o William cozinha, eu tenho muito, quando o William faz aquela farofa de feijão verde com cuscuz, gente, sinceramente, eu tenho vontade de comer. A única coisa que eu não gosto deles é assar a carne de porco na brasa, né? Porque a carne de porco é uma carne que ela tem que ser ou bem cozida ou deixar ela muito tempo numa brasa alta pra cozinhar bem. Porque não sei se vocês sabem, mas a carne de porco é um veneno, né? Pois muito bem. Anteontem foi ele que fez o almoço, todo o almoço. Vocês viram a construção que ele tá fazendo na casa dele? O muro, né? Uma cerca muito bacana. Olha, é de tirar o chapéu, né? É de tirar o chapéu. Quero aqui nesse vídeo mandar um abraço. Tem uma amiga nossa que vai fazer aniversário amanhã, dia 26. Dia 26. Gente, tá na minha cabeça, mas eu não me lembro. Eu quero já de antemão parabenizar você, minha querida, minha linda, minha cheirosa, meu brilhante amado. Quero parabenizar todos que estão de aniversário hoje. Hoje, amanhã, é... E não esqueça que meu dia 8. Dia 8 de setembro. Virginiana. Porreta. É. O negócio é bem feio pros virginianos, viu? Teimoso, teimoso, teimoso. E é desse jeito, minha gente. Eu não tenho muita coisa pra falar, não, viu? Eu... É... Deixa eu ver o que é mais. É... É isso. Não tem muita coisa, não. Já falei do... 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 do Nael. Ah! Mais uma coisa. Nael deixou claro nesse vídeo que ele fez arrumando... É... arrumando a mesa, né? Ele diz que ainda faltam os armários, o gelo-água e o micro-ondas, só. Para a cozinha, para a sala, eles querem um jogo de sofá retrátil, porque a outra lá diz que é sofá-cama, né? E o rack não, é rack? O painel, ele quer um painel chifrado, né? Ah, é que é delante. É, pois é, é desse jeito. Tá, minha gente? Então, é isso aí. Uma boa semana para todos vocês. Quem tiver aí desempregado, que sair amanhã para procurar alguma coisa que arrumem, que Deus abençoe. Gente, me lembrei uma coisa agora. Quem for de Ribeirão Preto, por favor, bote mensagem aqui nos meus comentários para me dizer se é verdade aquele incêndio que está acontecendo, que tanto está aparecendo no Instagram. Queria muito que vocês me dissessem se é verdade ou se é fake news, porque se for verdade, minha gente, que horror, o que está virado o mundo, pelo amor de Deus, aqui um gelo, lá em outro lugar, quente, São Paulo, a mata pegando fogo. Meu Deus do céu! Que Deus proteja e ilumine toda essa gente. Eu tenho muita pena dos pássaros, dos bichinhos que vivem no meio do mato, porque acabam, né? Meu Deus do céu! Tá bom, minha gente? Um beijo para vocês, minhas moderadoras, minhas moderadoras e aquela do sininho verde, que eu sempre me esqueço. Meus membros, um beijo para vocês, todos os meus brindantes sintam-se abraçados e fiquem com Deus. Boa noite! Beijo! Tchau!